Olá, bem-vindos à aula de chinês Eu sou a professora Chen, professora de mandarim Há mais de 15 anos sou responsável desse curso de mandarim online Eu já gostaria de começar o vídeo pedindo o seu like desse vídeo Compartilha com todo mundo Se você é novo no canal, se inscreva e ativa o sininho Pra você receber notificações de vídeos novos De diversos conteúdos como vocabulário, ideograma, pronúncia, penina, entonação, cultura chinesa Curiosidade sobre a China e sobre os chineses, é claro E depois de assistir o vídeo de hoje Vai lá no Insta, me segue pra você aprender frases completas Pra ajudar o seu negócio com os chineses Pra ajudar a sua viagem à China Ou se você quiser ir morar ou estudar na China Fazer amizade com os chineses e muito mais E recentemente lancei uma série de quiz Pra testar o seu conhecimento de chinês Vai lá que está muito interessante Bom, feito isso Vamos começar o que interessa hoje Todos de vocês sabem que os chineses bebem muito chá, né? Mas uma curiosidade é que chá lá na China É um tipo de planta E não é qualquer tipo de chá de casca de abacaxi Ou então chá de gengibre, não E são folhas de uma planta, né? Essas folhas são processadas pra o consumo E também pode ser chá de yasmim, que são chá de flores, né? Ou de camomila, que aqui no Brasil também tem E a segunda curiosidade é que chá é um dos ingredientes básicos do dia a dia em toda a família chinesa Que esses ingredientes são Chá, mi, yu, yan, jiang, cu, chá Falando chá, agora vai outra curiosidade Que na verdade a palavra chá em português é uma palavra chinesa Que a pronúncia é chá, né? Em chinês, mas a escrita é igual A escrita em pinyin, né? A pronúncia do ideograma chá é igual Dessa palavra chá em português E a quarta curiosidade é que os chineses bebem chá sem açúcar Quando eu vim aqui no Brasil Me ofereceram chá pra eu beber Por eu ser chinesa, então O povo me oferece chá pra tomar E ainda me oferecem açúcar Eu fiquei assim, estranho Eu não, eu não tomo chá com açúcar Então chá não se toma com açúcar, tá bom? E a quinta curiosidade é que na região sul da China A primeira refeição do dia se fala In chá, literalmente beber chá Isso mesmo, por coincidência A primeira refeição aqui no Brasil A gente chama de quê? Café da manhã Porque brasileiros tomam muito café Será que é por causa disso? Hein? Agora a última curiosidade É, além dos chineses beberem chá o dia todo Substituindo água Quando chega a visita Os chineses oferecem chá E chá ainda é presente Pra datas comemorativas Agora você entendeu a importância do chá Na cultura chinesa, né? Os chineses bebem chá há mais de 4.700 anos Praticamente no início da história da China, né? Que o chá já estava presente no dia a dia dos chineses Agora existem 6 grandes tipos de chá Que são diferenciados principalmente pelo tipo de folha e fermentação Cada tipo de chá traz uns benefícios diferentes O chá verde, por exemplo Que em chinês se fala Lü chá É um tipo de chá sem fermentação As folhas novinhas, frescas São refogadas em uma panela Com temperatura de aproximadamente 200 graus É um tipo de chá que prevê câncer É um antioxidante É um anti-inflamatório E anti-envelhecimento Que beleza E ainda combate a pressão alta O segundo é Hong Cha Literalmente chá vermelho Mas é conhecido como chá preto aqui no Brasil Ao contrário do chá verde O Hong Cha tem a sua fermentação de mais de 80% Ele tem o benefício de combater o cansaço E ainda ajuda na digestão Mas mulheres, atenção Evita tomar Hong Cha no maré vermelho, hein? O terceiro é chá preto O famoso Pure Chá É um tipo de chá preto Que é feito baseando no chá verde Acrescentando água para poder fermentar Esse chá tem o benefício de baixar a glicose Prevenir diabetes E ainda é um tipo de anti-envelhecimento Qian Cha é o nosso quarto grande tipo de chá Que é o famoso Wulong Cha Ele é entre chá verde e chá vermelho É o mais trabalhoso a ser processado, a ser feito Ele traz benefício de anti-envelhecimento Ajuda no emagrecimento e ainda baixa a glicose Mas atenção Não toma esse chá no estômago vazio Ou seja, de jejum Também não pode beber antes de dormir E nem bebe esse chá frio Tem que tomar ele morno ou quente, tá? O próximo é o Huang Cha O processo é bem parecido com o chá verde Mas precisa deixar uns 3 dias para amarelar Ele traz benefício de ajuda na digestão E elimina gordura O nosso último grande tipo de chá é o Pai Cha É o chá branco O processo dele é praticamente deixá-lo secar no sol E ele traz o benefício de proteger o fígado E ainda equilibra a glicose Mas atenção Quem já tem problema com o fígado E também tiver pedras nos rins É melhor não beber, tá? Agora em Pequim Se bebe mais chá de flores Em Xangai se bebe mais chá verde E na região sul da China Se bebe mais chá vermelho Que é o chá preto no Brasil Agora que você já sabe De tantas curiosidades sobre o chá Vamos aprender como se escreve esse ideograma Traço por traço Bora! O ideograma de chá Nós temos o radical de planta Que chá é uma planta E aqui embaixo Temos a casa Para tomar chá O teto E aqui embaixo Temos a estrutura Da casa Pronto! Ideograma de chá E agora me conta Você tem hábito de beber chá? Qual você prefere? Agora comenta aqui embaixo Qualquer dúvida Sugestão É só escrever nos comentários Curta o vídeo Compartilha com todo mundo E a gente se vê no próximo Zaijian!